E FALA GALERA, AQUI RIKI FALA, É NÃO CRASH TRANETO PARA VOCÊS, E BOM, É SÃO 5 E POUCO DA MANHÃ, Como vocês sabem, eu acho que já deve ter, vocês já devem ter ouvido já que vai ter a atualização do Brawl Stars. Bom, vamos aqui no, primeiramente vamos aqui na PlayStory, e já aqui tem a atualização do Brawl Stars. Ó, quando eu atualizar aqui pra vocês, eu já volto, beleza? Bom galera, tipo, já tá instalando aqui bem rapidão, bem rapidão. Eu sei que o vídeo vai ser, tipo, vai ter um 3 minutos de vídeo, algumas vezes eu não vou falar, porque tipo, são 5 da manhã, as pessoas aqui tão dormindo já, e eu vou mostrar o cabelo só um pouquinho, tá vendo? Só pra vocês verem. Opa, esse negócio é errado aqui na peça. Tirei sua câmera. Enquanto ele não está lá. Fica, galera. Sim galera, eu estou aqui no banheiro, porque aqui não faz muito barulho. E tipo, se vocês não conseguirem ouvir minha voz muito bem, eu vou deixar a legenda aqui embaixo, pra vocês ouvirem tudo, tipo, lerem. Bom, vamos ver aqui. Ó, já tá instalando aqui. Eu vou, tipo, testar um pouquinho, pra vocês verem como... Gravam aqui um pouquinho, porque... Pronto, vocês já viram meu cabelo, já viram tudo, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, não dá pra vocês verem. Tipo, eu queria gravar lá, lá na cozinha, mas tipo, não vai dar. Porque aqui, cara... Tipo, não dá pra ver muito bem, ó. Não dá pra ver muito bem, porque aqui, tipo, já tá amanhecendo, já tá pegando sol já. Tá? Não vai dar pra vocês verem. Tô testando aqui o Brawl Stars e atualizando, né? E vendo essa nova Brawl, e a gente vai poder criar os nossos próprios mapas. Eu tô muito feliz, cara. Na sério, eu tô muito feliz. Vamos ver qual vai ser o meu vídeo, né? Tipo, eu queria tocar com fone aqui, mas não tô com fone. Então, eu vou deixar bem baixinho pra vocês verem. E... Eu não sei se vou gravar hoje ou amanhã. Eu continuo a gravar. Mas eu vou gravar pra vocês hoje. Poxa, beleza. Não vou deixar ninguém acordar, porque... Tá todo mundo dormindo. E minha avó vai acordar daqui a... Uma hora, porque ela acorda lá cinco e... Não. Cinco e seis? Não. Cinco e cinquenta e seis. Então, daqui a pouco ela já vai acordar. E... Pera aí, eu vou tirar minha cabeça. E quando... Está o Brawl Stars aqui pra vocês, eu volto. Bom, galera. Não demorou muito e já tá aqui pra abrir. Ai, o que está acontecendo? Vou abrir já. Vamos ver agora aqui. Vamos ver agora aqui. Vamos esperar. Vamos esperar. Será que vai gravar a pena gravar? Às cinco da manhã? Ou não? Vamos achar a pena gravar às cinco da manhã. Vamos esperar aqui. Bom, galera, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque lembrando que o YouTube não tá mandando as notificações pra vocês que não deixem o like que eu se inscrevo no canal. Eu acho que vocês sabem disso. Usei máscara por causa da pandemia. E... É... Fiquei em casa. Sempre, sempre usei máscara e álcool jogando. E não vai entrar aqui no jogo, rapaz. Bom, quando entrar aqui eu volto com vocês, beleza? Pra não demorar muito o meu vídeo. Galera, deu um estouro aqui. Tipo, fiz um negócio do Brawl Stars. Mas tipo, tá igual. Acho que é por causa da empurada, né? Então não muda o painel aqui. E... Vamos ver. Vou lá ver o que é isso. Vamos ver o que é isso. Ô meu deus do céu. O que é isso? Eu não sei o que é isso. O que é isso? O que é isso? Ahn... É um negócio lá que eu sempre ficar perdendo a vida, né? Vamos ver na loja aqui, mano. Ai, que mudou... Uuuu! Nossa, minha psiquinha não quer voltar. Ó, zumbibi, 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 né? Muito top, bom diabólico, né? Muito top também. Mostra. Trabalho um pouquinho aqui, hein? Vamos pegar aqui as madinhas. Bom, vamos ver aqui. Ah, que Deus do céu. Que doido. Sim, não. Tipo, eu vou colocar o quê? Teste. Vamos ver aqui. Que jeito, meu combate solitário. Bom, galera. Vamos ver aqui como vai ser pra criar, cara. Muito doido, muito doido. Não quero ver. Bom, galera, eu vou tentar criar meu mapa aqui. E quando eu criar, eu volto com vocês, beleza? Vambora. Bom, galera, voltei aqui. E esse é meu mapa como ficou. A gente vai estrear ele agora, né? Eu vou fazer ele agora. O que eu faço pra jogar nele? Como será que faz pra jogar nele? Será que... Será que eu vou jogar nele? A gente vem aqui? Não sei. Peraí. Peraí. Isso aqui. E olha. Aqui. Não é melhor estar escolher. Não, quero jogar. Não é melhor não. Estar não. Bom, galera. Eu não sei como fazer quando... Sei lá. Eu descobrir aqui. Eu... Eu... Volto? É, vou tentar ver todos os combates. Como descobrir que eu volto, beleza? Bom, galera. Eu procurei muito. Muito mesmo. E até que enfim achei. A gente vem aqui. Então, criador de mapas. Mas a gente não vem criador de mapas. A gente vem amistoso. A gente vem aqui no mapa. Aí tem os mapas aqui. Aí tem lá no cantinho. Onde eu escolho os mapas que você quer jogar ali, ó. Olha, ó. Lá em cima. Aí tem um negócio aqui. Esse negócio aqui. Aí tem lá no meio aqui. Aí a gente aperta. Aqui. Aí a gente seleciona o mapa. Pera. Aqui, ó. Aí tá aqui. Eu nem vi. Eu não vi. Aí. A gente escolhe o de qual browser a gente quer jogar. A gente vê meu mapa que eu vi. O bonito mapa, vai. Já que ele tem nada de, tipo, muitas paredes. Então a gente vai jogar com o Brock. A gente tem os botes aqui nos players. E vamos lá. Jogar a nossa primeira partida. Não, não, já tá. Mãe. E não, já não. Não, já não. Não, já não vai jogar. Ó. Puxa, estravo um pouco. Mais. Tu roubo, né? Bora. Pega o mapa aqui. Não, não. Não, não, não. Acrescamos que o tipo de fiozinha aqui, ó. Pega o tipo de fiozinha. Ó. Não vou perder no mapa, não, né? Toma. Tomou já. Tomou. De novo. Vai tomar de novo. Olha, errou. Errei, não. Olha ali. Boa. Não, 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 não. Se dá, mas quebrou o mapa. Era o que afeta uma vez que ele afeta. Deixa eu virar ali embaixo, né? Não, não. Olha o que eu fiz aqui, Deus. Não, não. Olha o que eu enchi de daqui. Ih, que satisfatório. Tem uma coisa mais satisfatória aqui, assim, no final do vídeo. Então, não perde tempo. Nem porra, tá? O vídeo. Se eu já vou saber, hein? Aí. Isso aqui tá luta. Agora é combate. Já tá no combate, já, né? Não sei o que. Eu vou dar uma lenda bem bonita, rapaz. Viu? Ih, deu merda. Bom, ganhei um segundo no meu próprio mapa, pelo menos, né? Como é satisfatório. Agora, vamos lá. Vou mostrar uma coisa satisfatória pra vocês agora nesse vídeo. Pra vocês deixarem o like. Bom, galera. Eu acho que vocês não deixaram o like ainda. Então, isso é pelo seu like. E pela sua inscrição. E pelo ativado sininho. Beleza? Bom, nossa. Vamos esperar todos os robôs renascerem. Agora, outra coisa satisfatória. Bom, agora foi tudo. Bom, mas bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, se gostaram desse criador de mapas, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou. Ui. Tchau. E até o próximo vídeo. Prova que tiver O meu outro estava falando Que falava Vocês vão ver O meu outro estava